Acho que eu dito nisso, trabalho pra isso, acho difícil, acho difícil e veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente vai implantar esse socialismo de maneira que outros 30, 40, 50 anos vai implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora pra colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é pra isso que eu trabalho.